Nós estamos ao lado do Ronaldo José da Silva, ele que é presidente do Sintromar Maringá. Ronaldo, mais um ano chegando, como é que está a situação, as batalhas, porque o representante sindical, ele trabalha o ano inteiro defendendo a categoria. É verdade, Chico. Eu quero dar uma boa noite aos nossos telespectadores. E com relação à tua pergunta, Chico, esse ano foi um ano atípico, um ano muito difícil de negociar, tanto para acordos coletivos, quanto para as convenções coletivas. Já visto a crise política e econômica que nós tivemos esse ano no país, isso prejudicou e muito as negociações. Por quê? Porque as empresas, todas as vezes que tinham que sentar para discutir um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, elas alegavam problemas financeiros, problemas que estavam à beira da falência, quebrando, dificuldade de pagamento. Então, isso também dificultou as nossas negociações. Mas, mesmo assim, Chico, nós conseguimos, na pior das hipóteses, fechar os acordos coletivos e as convenções com o zeramento da inflação. Talvez o trabalhador imagine que o zeramento é pouco. Realmente, que nós éramos acostumados a discutir, além do zeramento, 3%, 4% de aumento real. E esse ano não foi possível avançar nesse sentido. Mas eu quero deixar claro aqui, Chico, que até o zeramento é uma conquista. Até o zeramento da inflação é uma conquista. Por quê? Porque nem o zeramento da inflação as empresas são obrigadas a repassar. O trabalhador tem na mente que o zeramento da inflação, ou seja de 8, ou seja de 9, ou seja de 5, ou seja de 7, ou de 10, as empresas são obrigadas a repassar. E não é. De 95 para cá, nós temos a livre negociação. O que significa isso? É o poder de barganha do trabalho com o capital. Se o trabalhador não avançar no acordo coletivo, tentando, na pior resposta, zerar o período da inflação no salário dele, ele já está tendo uma perda real de 9 ou 10% naquele ano. E normalmente esse ano aconteceu a dificuldade, porque a maioria das empresas não queriam repassar o zeramento. Dizendo da dificuldade de repassar até o zeramento. E nós tivemos que ser duros nas nossas negociações. Porque se não conseguir o zeramento, você imagina a perda que o trabalhador está tendo. Nós entendemos muitas vezes a dificuldade da empresa. Mas o nosso lado é ver também a dificuldade que tem o trabalhador. E essa é a nossa função enquanto representante da categoria. Então, Chico, baseado nisso, eu entendo que o ano de 2016, apesar das dificuldades, apesar de tudo que o Brasília acompanhou, apesar de desastre, apesar de muitas consequências, nós ainda conseguimos ter os rodoviários. O Maringá ainda conseguiu manter um acordo coletivo na pior das hipóteses com zeramento da inflação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí